Pedro Padilla eliminado aqui no The Closer. Última eliminação do Brasil na cidade da BESOP. Padilla, como foi essa série para você? Cara, foi uma experiência muito boa. Foi minha primeira vez aqui. Eu sempre tive o sonho de vir para cá, jogar a série toda e pude realizar. Acabei runando bem mal, fiz algumas retas finais, alguns dias dois, fiz uma mesa final no win, então acabei salvando boa parte da reta. E agora teve essa retinha final na cara do gol, caí num pote gigante, que ia me colocar bem perto da reta final mesmo, mas faz parte e segue a vida, ano que vem tem mais. Para você que começou o ano muito bem, vim aqui pela primeira vez foi como uma recompensa para você mesmo? Sim, foi como uma recompensa. Todo mundo sonha em vir jogar, tem alguns fatores que fazem com que não seja tão bom como o imposto, como a viagem cara. Então eu sempre tive para mim que para vir jogar poucos torneios, passar dez dias, quinze dias não valia a pena. Valeria a pena se eu pudesse vir fazer uma grade grande, colocar um volume bom de torneios. Então esse ano eu consegui me preparar bem para isso e foi o que eu consegui fazer aqui. E como foi a sensação da primeira vez quando você entrou nesses salões aqui e pensou, caramba, eu estou na WSOP? Cara, foi muito estranho porque eu acompanho faz tanto tempo, né? E penso faz tanto tempo em estar aqui e quando eu cheguei parecia que eu já tinha estado aqui em algum momento, parecia que eu estava me sentindo em casa e foi como eu me senti na série toda aqui. E vendo também muitos craques aí pelos corredores, andando, você se sentiu um pouco oscilado fã também? Ah, sim. Eu já acabei vendo em outros eventos, né? Já fui para alguns EPTs, mas tinha alguns que eu não tinha visto ainda e consegui ver aqui, consegui jogar com alguns dos caras que eram meus ídolos quando eu comecei e isso é muito bom. Fiquei muito feliz. Agora vai para o WSOP São Paulo com tudo, aí é seu plano? Agora direto para o WSOP São Paulo, torneio de equipes primeiro, depois a reta toda do WSOP e voltar para a rotina do Grind Online, que eu também já estou com um pouco de saudades. Vai ter bicampeonato para São Paulo? Vai ter bicampeonato para São Paulo, a gente vai em busca, estamos com um time forte como sempre e a gente não vai dar moleza não. Vamos atrás do bicampeonato. Tchau, tchau.